Nós vamos falar então a respeito do protetor solar, como escolher o melhor produto e como aplicá-lo de maneira correta. Então claro que aqui a gente vai falar algumas orientações gerais e casos específicos então vão ter que ser orientados pelo seu dermatologista. Mas a primeira coisa então, qual que é o FPS que é adequado para o uso rotineiro? Todos já conhecem essa terminologia, o fator de proteção solar. Em linhas gerais o FPS 30 é satisfatório, então para um uso rotineiro ou eventualmente para um uso na praia, no sol, o fator 30 é adequado. Claro que alguns pacientes com doença específica de pele, ou que já tiveram câncer de pele, ou que tem uma exposição solar muito intensa, vão precisar de um fator mais alto. Mas no dia a dia o fator 30 é adequado. Da mesma maneira, pacientes que tem uma exposição solar menor, ou tem a pele mais escura, até podem usar um fator de proteção mais baixo. Mas no dia a dia o fator 30 é satisfatório. E lembrando que o protetor solar, ele não protege a pele plenamente da radiação ultravioleta. Então também não adianta a pessoa passar o protetor solar de manhã e ficar o dia inteiro exposto ao sol. O simples fato de aplicar o protetor solar não garante uma proteção. Então lembrar que o protetor solar, ele é um dos fatores que a gente usa para proteger a pele da radiação ultravioleta. Então evitar a exposição solar direta entre as 10 da manhã e as 3 horas da tarde, se possível usar chapéu, boné, camisas de manga comprida. Então várias medidas que diminuem a nossa exposição à radiação ultravioleta. E claro que dentre essas medidas, o uso também do protetor solar. A gente sabe que grande parte das nossas atividades, ou de trabalho, ou de lazer, ou de esporte, acontecem em ar livre. Então essa exposição ao sol é benéfica, porém a gente tem que ter alguns cuidados para que ela não seja excessiva. E um erro bastante comum também é da aplicação do protetor solar. A gente falou agora há pouco então da pessoa que passa o protetor de manhã e não reaplica mais. Então lembrando que o protetor solar, ele não tem uma ação permanente. Ele depois de 2 ou 3 horas, ele vai perdendo significativamente a sua capacidade de proteção. Claro que isso vai variar. Também a pessoa que passou o protetor, ficou num ambiente fechado, não transpirou, esse protetor vai permanecer mais tempo. Uma pessoa que passou o protetor, transpirou bastante, entrou na água. Então são situações que favorecem a remoção do produto. Mas em linhas gerais, a cada 2, 3 horas, o produto tem que ser reaplicado. Um outro erro bastante frequente é com relação à quantidade de produto aplicado. A maioria das pessoas aplica uma quantidade inferior à que deveria ser aplicado. Quando o produto que você comprou, ele foi testado, então para dizer que um protetor tem fator 30, o teste que definiu essa proteção foi usado uma quantidade de 2mg por centímetro quadrado. E na prática a gente usa muito menos do que isso. Então a pessoa passa um protetor 30 e acredita que está protegida com um fator 30, mas na verdade é 15, 10, 20, enfim, um fator inferior àquele que foi proposto. Por quê? Porque a quantidade também foi inferior. Então tem duas formas práticas de a gente chegar mais perto dessa quantidade ideal. Uma delas é fazer a reaplicação imediata. Então aplica-se o protetor solar na área, espera-se alguns minutos e logo na sequência aplica-se novamente. Então com essa dupla aplicação é mais fácil da gente chegar nessa quantidade ideal. Uma outra técnica é a conhecida das 9 colheres de chá. Então para a aplicação do protetor solar em todo o corpo, a gente precisa de uma quantidade equivalente a 9 colheres de chá. Uma colher seria para o rosto e pescoço, duas colheres para o tronco, uma colher para cada membro superior, para cada braço, e duas colheres para cada perna. Então perceba que é uma quantidade significativa, provavelmente uma quantidade maior que você costuma aplicar no dia a dia. Eu queria falar também de algumas situações especiais do uso do protetor solar. Uma delas são as crianças. Então lembrar que bebês de 0 a 6 meses não devem fazer uso de protetor solar e não devem também ter uma exposição solar direta. A partir do sexto mês a criança pode usar protetor solar, de preferência aqueles filtros compostos principalmente de filtros inorgânicos. Uma outra população que se beneficia muito do uso do protetor solar são os pacientes que estão em tratamento de manchas, dentre elas o belasma ou a hipercromia pós-inflamatória ou processos que levam a manchas da pele. Nesse caso, muitas vezes o fator de proteção tem que ser mais alto, então muitas vezes acima de 50. Um outro elemento que a gente pode agregar ao protetor que é bem interessante é a cor. Então esses protetores que tem cor ou que tem efeito de base são bastante interessantes. Primeiro porque eles mascaram, eles atenuam as manchas, tem um efeito de maquiagem. E também pelo fato do protetor ter cor, ele auxilia na proteção da luz visível. Então isso é interessante também para o tratamento das manchas. Então algumas pessoas têm dúvidas se o protetor com cor ou o protetor com base funciona. Então ele funciona sim e até nesses casos ele é até recomendado. E um outro grupo especial que eu gostaria de comentar são as pessoas que têm pele oleosa. Então muitas vezes quem tem a pele oleosa com tendência à formação de espinhas tem um pouco de dificuldade de usar o protetor solar. Então para esses pacientes vale a pena fazer uso de produtos em gel ou gel creme ou até alguns produtos mais modernos atualmente que têm algumas substâncias que diminuem um pouco a oleosidade da pele. E hoje então nós temos assim diversos produtos, diversas marcas à disposição dos pacientes. Então fatalmente a gente vai encontrar um produto que tenha uma cosmética adequada e seja interessante para o uso diário independente do tipo de pele que a pessoa tem. Tchau! 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 Tchau!